Bom dia, hoje é dia 6 de junho de 2019, fiz o vídeo, tá com alguns minutos, Truvão bateu recorde, passou de 2 minutos, coisa que não tinha feito ainda, 2 minutos e 10 segundo campeão de 1, agradeço a todos, pessoal do Youtube, pessoal do Youtube, pessoal do Youtube, eu agradeço, siga que faz o canal crescer, eu estou surpreendente, muito surpreendente com o crescimento do canal do Youtube, obrigado a vocês, compartilhando, se inscrevendo. Tchau, tchau. 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 Tchau.